Tudo era novo, claro e certo Página em branco, livro aberto Não sabia que um dia Escreveria o fim de tantas coisas que eu senti De todos os lugares que descobri De todas as pessoas que conheci Não sabia, chegaria tão longe daqui Decidir ou persistir Havia muito mais do que fazer Despertei no amor Sem saber que eu iria mais além Despedir de tudo que deixei Enquanto percorri nesse trajeto Correndo sem saber se estava perto Nesse ciclo que não tem fim É o mesmo Tempo que me leva a pensar Que ainda tenho tempo pra sonhar Que ainda tenho forças pra lutar Não diria que acabasse Mas tudo tem seu fim Por isso decidi seguir em frente Pelo tempo que estive ausente Eu sabia que da vida O bom estava por vir Decidir ou persistir Havia muito mais do que fazer Despertei no amor Sem saber que eu iria mais além Despertei no amor Decidir ou persistir Havia muito mais do que fazer Despertei no amor Sem saber que eu iria mais além Eu despertei no amor Com certeza O amor E da vida Ódio Quando Wade Vá